Eu já estou no pico do chão Ainda tem mais, tem duas aqui ainda Tem mais duas Pipoca ai moleque e ai casego bom todo viu diga ai é tudo caseiro agora e a preaca a preaca, a preaca gostei da preaca tudo caseiro aqui ó carretilho carretel de linha de pedreiro o truco